Vamos lá, eu vou acabar de filmar, é minha vez, tá? Vai, tá? Nítulo! Espera! Vai, pode! Tá com ele? Não posso, um de cima e um de dois com o lugar. Dá duas voltas aqui, eu não sei. Tchau! 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 Ai sim, ai esse brinquedo dá pra brincar abaixo E mais um E mais um